Bom dia, taxista da cidade de São Paulo, bom dia, taxista do estado de São Paulo E bom dia, vereadora Dilson Amadeu, esse vídeo é direcional do senhor Muito estranho o comportamento do senhor com o João Dória O comportamento, onde deveria ser o comportamento de um legislador sério, forte Está se tornando o comportamento de um legislador promíscuo Um legislador que com uma mão oferece bênçãos e com outra mão oferece chicote Então eu estou aqui para externar e acabar de repente sendo chantageado pelo senhor Para processo, para notificação, para chamar no fórum Como o senhor costuma fazer com os outros taxistas O senhor não percebe que esse comportamento do senhor Bater palma para Dória, bater palma para Bruno Covas Só está gastando tempo e levando o taxista a falência Um dia que não se toma providência é um divórcio Dois dias que não se toma providência é um carro com busca e apreensão Três dias que não se toma providência é um processo no Serasa Onde o nome vai para protesto Quatro dias é uma esposa nervosa dentro de casa Vendo que a finança do lar está sendo desmoronada Cinco dias é uma criança chorando Porque o alimento dela, o McDonald's dela, a pizza dela no sábado não vai ter Seis dias talvez seja o velório do taxista que está passando por isso E o senhor está aí Saindo de uma postura onde confiamos no senhor E vindo por uma postura promíscua Bate palma para Dória Bate palma para Bruno Bate palma para Marcio França Tem gente do senhor aí batendo palma Para um Tem gente do senhor Batendo palma para outro Um absurdo O senhor se envolver Em pula-pula De João Dória Em campanha de governador Arrastando taxistas Sem a mínima noção do que estão fazendo Porque se tivesse noção não tinha aparecido ontem Nesse showmício do senhor Dória O rosto do Dória Em relação à presença do taxista É de estar constrangido Tem muita coisa inexplicável acontecendo aí Então eu estou fazendo um resumo do que ontem eu vi nas salas de WhatsApp Estou fazendo um resumo de vários taxistas Inclusive aqueles puxa-saco de plantão Que andavam com o senhor Até eles em sala de WhatsApp hoje Estão dizendo Caramba Viramos prostituta Mas nem de garimpo Nem de garimpo De serra pelada As prostitutas lá Se comportavam como os taxistas da cidade de São Paulo Só para dar um esclarecimento para os senhores Nem lá A falta de vergonha na cara A falta de lisura A falta de comportamento ético É um absurdo Os senhores se comportarem assim Como escravos de senzala Aqueles escravos mais nojentos Puxa-sacos Que vendo os irmãos apanhar De noite saiam Das suas Toca de rato E iam passar informação para feitores E para senhores de senzala Nem as prostitutas de garimpo De serra pelada Se comportavam assim É nojento E alguém tem que falar Não adianta falar em Sala de WhatsApp Seu Ozzy Seu Gil Seu Madruga Seu Sam Seu Tchuk Zequinha Marcos Vini Tem uma lista aqui De 100 taxistas Que se eu quisesse dar um nome Eu daria Não entendo o senhor Ceará Eu não entendo o senhor Eu estou colaborando Com o senhor O senhor sabe Mas estou colaborando Sem entender O senhor O senhor fala A que veio Em uma reunião E na outra Está se arreganhando todo Não dá para entender Então Adilson Madeu Vereador Adilson Madeu Vereador Só Hein Eu gostaria De perguntar Para o senhor E gostaria Que o senhor Fizesse um áudio Direcionado A mim A mim Valdo Vai lá Naquela sala Naquelas placas Que o senhor Colocou lá Que acha Que vai enganar E vai passar Né Um ar de que Um por todos Todos por um Né seu Rote Outro que deixou A gente na mão E foi para o sofazinho Pedir desculpinha Porque não sabe O que fala Não sabe O que pensa Então o senhor Voltando ao senhor Adilson Madeu O senhor pensa Que um quadrinho Daquele lá Segurando A plaquinha De táxi Vai fazer Lavagem cerebral Na gente Turma Do amendoim Não vai Não vai fazer Nós somos Gato escaldado Muito escaldado Eu sou um gato De 20 anos No táxi Escaldadíssimo Vá perguntar Na Chame Táxi Vá perguntar Na Ligue Táxi Vá passar Vá perguntar Na Use Táxi Vá perguntar Na Peg Táxi Eu gostaria Então de finalizar Perguntando ao senhor Eu sou Uma prostituta Eu sou Um boneco Eu sou Um escravo De senzala Os taxistas Por redundância São também Porque o comportamento Do senhor Hoje Pra nós Taxista Que temos honra Caráter Índole Idoneidade Berço Está Nos envergonhando O senhor Está dando Palpite No executivo Do taxista O senhor Tá dizendo A presidente De sindicato O que fazer O senhor Está dizendo A candidato A deputado Estadual O que fazer O senhor Está achando Que todos serão Bonecos Na senzala Mas gostaria De avisar o senhor Que dentro Dessa senzala Tem muito Zumbi dos Palmares E nós vamos Botar pra foder Nessa merda Talvez o senhor Comece a se preparar Pra Fazer o último Mandado Utilizando A classe De taxista Dentro da Câmara Municipal O senhor Vai ter que Arrumar Outro Público Porque Nós Não Vamos Descansar Nós Vamos Perder Nosso Alvará Com honra Nós Vamos Virar Geladeira De taxista Com honra Nós Não Vamos Ceder Nós Não Vamos Aceitar PL 419 É uma Vergonha O senhor Não tem Dó Dos taxistas O senhor Tá compactuando Com Clandestino Esse decreto Que o senhor Entregou pro Bruno Covas Publique ele E pros taxistas Lerem Então Tô fazendo Esse vídeo O senhor Porque eu Tenho Vergonha Na cara Eu Tenho Honra Eu Amo A Minha Pátria Bom dia A Todos